Bom, vamos lá. Coaching espiritual, aula 5, ok? Só abrir aqui o slide. Isso. Irmãos, hoje nós já vamos falar sobre técnicas de coaching, algumas técnicas aí, tá? Vamos falar sobre algumas técnicas. E aí, é aquilo que eu sempre falo, tá? É bom que você anote, é bom que você escreva, num tanto, é só me cobrar lá que depois eu vou mandar pra vocês. Eu só não posso mandar antes de sábado, que tem a turma da aula de sábado. Mas depois do sábado vocês me cobram que eu mando pra vocês. Vamos lá. Técnicas de coaching. Então, aqui ó, essa imagem que eu gostei, por isso que eu coloquei aí, ó. Esse aqui é o coachee, o coachee, né? Esse aqui é o coachee, então ele tá fazendo uma escada pro outro, ele tá ajudando o outro subir, né? Então, vamos lá, Guilherme. Competências fundamentais de um coachee. São as competências suas. Você que é o profissional. Você que é o profissional. Vamos lá. Letra A. Estabelecendo os fundamentos. Tem fundamentos. Tem a base. Você vai ter que estabelecer, vai ter que saber quais são as bases aí de um coachee. Vamos lá. Vamos lá. Cumprindo diretrizes éticas e padrões profissionais. Então, a compreensão da ética e dos padrões em coachee. E a habilidade de aplicá-los apropriadamente em todas as situações de coachee. Então, número 1. Compreender e demonstrar em seus próprios comportamentos padrões de produto. Você não é um coachee. Você não é treinador. Como é que você vai mandar as pessoas fazerem o que você mesmo não faz? Entendeu? Vamos pegar aqui, olha. Então, a pessoa que vai te procurar. Você é um coachee. É lógico que o nosso caso aqui é coachee espiritual. Mas vamos pegar aqui um exemplo. Você é um coachee... De emagrecimento. Aí você é pouco igual desesperado. Entendeu? Não tem jeito, gente. Compreender e seguir todas as diretrizes éticas. Terceiro, saber comunicar claramente as distinções entre coachee, consultoria, psicoterapia e outras profissões de apoio. Por isso que eu estou falando com você. Você vai trabalhar com o coach. Entendeu? Se o cara perguntar qual é a diferença para o psicólogo, para o psiquiatra, para o psicanalista e outras abordagens. Você tem que saber a diferença. Ok? Então, aqui, olha. É orientar o cliente sobre a necessidade de buscar outro profissional de apoio. Sabendo quando isso é necessário e quais os recursos disponíveis. Vamos dar um exemplo disso aqui que eu estou falando. Lembra que eu falei com você que para a pessoa ser um coachee, para ela fazer o coaching, ela tem que estar bem? A pessoa está aqui. Eu quero fazer uma terapia. Eu quero um coaching aí. Aí você detecta que essa pessoa está deprimida. Extremamente deprimida. Entendeu? Então, aqui é a hora. Fala só. Antes de você fazer, você vai ter que procurar um psicólogo, um psicanalista. Entendeu? Você vai ter que saber detectar a hora de mandar o cara. Não é ficar de zói grande no dinheiro do cliente, não. Porque não é para você. Você não vai ter resultado com ele. Entendeu? Você não vai ter resultado com ele. 2. Estabelecendo o contrato de coaching. Habilidade de compreender o que é necessário na interação específica de coaching. E chegar a um acordo com o novo cliente sobre o processo e relacionamento de coaching. Então, aqui, o que vai ser necessário? O paciente chegou lá. O seu cliente chegou lá. O que é necessário? Você vai ter que trair a conta com ele. Você vai precisar disso. Você vai precisar daquilo. Você vai precisar daquilo outro. Entendeu? Normalmente, eu, particularmente, eu faço diferente do cliente do psicanalista. Então, você dá algumas orientações. Você fez? Ah, eu não fiz, não. A vontade de falar se você pode ir embora. O que eu pedi para você fazer é um exercício. É parte da sua terapia. Então, para continuar hoje, eu digo que você vai embora e volta semana que vem. Depois que você tiver feito. Entendeu? Mas aqui, não. Então, você vai entrar em acordo lá. Tá, vamos lá. Compreender e discutir com ele de maneira eficaz as diretrizes, os parâmetros específicos do relacionamento de coaching. Isso é, logística, preço, programação, inclusão de outras pessoas no caso, caso isso seja adequado. Você vai ter que discutir tudo com ele. Chegar a um acordo sobre o que é e o que não é apropriado no relacionamento. O que está e o que não está sendo oferecido sobre a responsabilidade do cliente e do coach. Que de repente, vai, você vai achar o que você vai fazer. Você vai fazer, mas não combinamos isso não. Entendeu? Isso não está aqui no nosso processo não. Isso não é papel, meu irmão. Então, tá entendendo? a necessidade da pessoa. Isso não é necessidade da pessoa. Entendeu? Tudo isso aí. Vamos lá. Letra B. Co-criando relacionamento. Co- quer dizer junto. Criando junto. Então, vamos lá. Três. Três. Estabelecendo confiança e intimidade com o cliente. Habilidade de criar um ambiente seguro, de apoio, que produza respeito e confiança mundos, continuamente. Mas, isso aí tem que acontecer. A pessoa tem que confiar. Ontem, hoje Acho que foi hoje Uma paciente falou que tem alguém Não, mas ele está Não pode ir lá, não precisa esquentar a cabeça Com isso não, entendeu? Até criar esse vínculo aí Então você tem que criar junto Lá na psicanálise, é a transferência Que nós falamos E aí falando Lembrando a você O terapeuta, seja qual tipo de terapeuta que for É aquele que vai escutar E não vai julgar a pessoa De maneira nenhuma Entendeu? De maneira nenhuma Tá? Inclusive a medida que a gente vai adquirindo Experiência Deixa eu falar pra você uma coisa Se você vir que não tem Perigo nenhum da pessoa Confundir, eu agora Manifesto expressões Mas quando é algo positivo Entendeu? Então olha assim Se eu for conversar com a Fabiana Não é assim, Fabiana? Fica assim, ó Já vai falando Só que ela morre de medo De dormir no escuro Aí fala assim Essa semana Ah, eu tenho novidade O que você tem? Eu consegui dormir no escuro Entendeu? Aí sim Né? Então se você acha que a pessoa não vai confundir Porque às vezes ela te contou um negócio Você fala Tá vendo? E ficou satisfeito com o que eu falei com ele Né? Então começa a confundir as coisas Você tem que saber, gente A família já encontra o cabelo Entendeu? Como é que é? Não, e essa semana Não que eu queria fazer Isso aqui no cabelo Eu fiz Entendeu? Consegui fazer Tá entendendo? Então você tem que Como é que você vai fazer isso? Você vai mostrar Preocupação genuína Preocupação verdadeira Com o problema da pessoa Gente, ser terapeuta Tá me ajudando demais Eu tinha muito problema comigo Por ter O teste de atenção Né? Às vezes você tá com essa minha cabeça Tá assim Eu tô pensando um milhão de coisas Eu tenho dificuldade de concentrar Entendeu? Mas se você estiver me contando No trem Eu vou me concentrar naquilo Então me ajudou demais Atendendo os outros Tá me ajudando a concentrar Entendeu? Tá me ajudando a concentrar Você quer ver? Um teste simples pra você Gente que não consegue ler Pega um livro Entendeu? Não consegue ficar preso naquilo ali É difícil Mas aí eu aprendi a técnica Do ouvir, né? Aí ele lê pra mim lá E já ficou mais fácil E aí você falando as coisas aqui Vamos relembrando Pois é Então vamos lá irmão Outra coisa O que você tá impedendo Mostrar continuamente Integridade Honestidade E sinceridade Aí a mulher chega No seu set de atendimento E ela tá chateada com o marido E chora E chora Então você vem cá Que eu vou te consomar Entendeu? Eu vou ser o seu consolo Esse daqui é o negócio Né? Integridade Honestidade Sinceridade Entendeu? Vamos lá E estabelecer A cor dos claros E manter Não promete não, gente Mas se você prometer Cumpre Por falar nisso Eu trouxe as apostilas A Yara viu elas no carro hoje Tá? Tá lindo o carro Mas eu peguei as erradas Porque em diante Eu peguei essas aqui Quando chegou em casa Que eu fui vir Vocês vão ficar prejudicados Não, tá? Porque o carro foi minha Tá lá, gente Tá no banco do carro Um punhado Mais de mil lá pra vocês Mas eu trouxe as erradas Não era aquelas Mas vamos lá, gente Vamos aqui, ó Demonstrar respeito Pelas percepções Pelo estilo de aprendizagem E pela maneira de ser Do cliente Demonstra respeito Cada um é de um jeito Entendeu? Se você é da aquisição Não tem paciência Entendeu? Você vai ter que ter Você vai ter que ter E à medida que você vai aprendendo Também você vai vendo Que muitas coisas É doença Aí você vai ter mais paciência Com a pessoa Entendeu? Aqui, ó É Fornecer apoio Contínuo E encorajar Novos comportamentos Como é que vai ser Entendeu? Uma professora Na outra escola Não é? A gente tem medo Segunda coisa Irmão, ninguém gosta De mudança Sabe por quê? Porque mudança Tira a gente da zona De conforto Ninguém gosta Você está mexendo Em uma área delicada Em uma área delicada Como coach Como terapeuta Entendeu? Tipo assim Eu não concordo Que tímido é Entendeu? Mexeu na pessoa É uma idóia Então você está pisando Em casca de ovo Está entendendo Como é que é? Né? Só de pensar Que você vai ter que mudar Já é um desesperado Tá entendendo? Então gente Ali ó É Pedir permissão Ao cliente Para trabalhar No coach Ou no processo Áreas novas Ou sensíveis Então assim Eu tenho que ter Eu estou trabalhando Com o Rafael Mas eu estou falando Gente Tem uma área Que não está progredindo Por quê? Porque eu tenho que trabalhar Outras coisas Ninho Não é você fazer Por conta própria Não é você falar Você está tendo Um progresso Até aqui Assim, assim, assim Mas para o seu Progresso Ser maior Eu vou ter que trabalhar Outra área Na sua vida Que é essa Essa, essa, essa E aí? Você autoriza? Vamos Aí você volta Aquele espaço Lá em cima Discutir com ele O método Discutir com o preço Porque vai aumentar O número de atendimento Entendeu? Discutir Não é assim Não vou fazer Aí você manda lá Para ele O boleto Mas aqui está Não, porque eu fiz Não vim de você fazer Entendeu? Como é que é? Então vamos lá Continuando Quatro Presença Code Habilidade de ser Totalmente Consciente E criar um relacionamento Espontâneo Com o cliente Empregando um estilo Aberto Flexível E confiável Gente É um desafio Tão grande Por exemplo Quando você tem que Atender casal E Deus tem que te dar O seu sabedoria Tão grande Que dependendo Do que você fizer Ela fala assim Ele está do lado dele Puxando saco Dependendo do que você fizer Ele fala assim Ele está do lado dela Aí como é que você Equilibra o tempo? Entendeu? Como é que é o negócio? Né? Tem que Ele já está vendo Ele está puxando saco Para ela Então você está puxando Saco para ele Entendeu? Então você tem que ter Vamos lá Vamos com calma É Aí o que você vai ter que ser? Ao mesmo tempo Aberto Flexível E confiável Aberto Flexível E confiável Não pode esquecer Então às vezes Você pega aqui Aí eu pego No pé da mulher Depois daqui a pouco Eu fico esperando Assim Para me pegar No pé do bom também Entendeu? Né que é o negócio? Senão eu vou falar Poxa Eu estou aqui Para defender Ele está defendendo A classe dele Só porque é homem Entendeu? Então ele está de olho Na minha mulher Que está defendendo Só ela Entendeu? Como é que é o negócio? É um trem gente Né? Então vamos lá Estar presente E ser flexível Durante o processo de coaching Conforme um momento Né? Porque não tem hora Tem hora que você vai ter Que ser firme Tem hora que você vai ter Que ser flexível Tá? Porque almoçar A sua própria intuição E confiar no conhecimento Interior da pessoa Deixar que as coisas Aconteçam de maneira natural Tem coisa Que é só você confiar Na intuição Você vai precisar Entendeu? Você vai precisar Está aberto Para um desconhecido Para lidar com risco É Essa paciente Que eu falei com vocês No primeiro horário Que era o horário De psicanálise Ela vem para cá E conversa Um dos problemas É o cônjuge Ele não é meu paciente É ela que é Mas às vezes Só de conversar com ela Eu vou descobrindo O que o cara tem Ó Meu marido é assim Meu marido faz isso Meu marido faz aquilo Eu vou descobrindo O que ele tem Um dia desse eu brincar Se eu pegue ele Com o meu parceiro Para minha reta Entendeu? Então o que? O que você está aqui? Olha Você tem que estar aberto Para o desconhecido E lidar com os risco Troca uma coisa E você conheceu Na hora da terapia Que você ficou sabendo Daquilo Entendeu? Foi na hora Aí se eu mexer Nisso aqui Que risco que tem agora Entendeu? Está na hora de eu mexer Não está na hora de eu mexer Está entendendo? Você tem que dar um berço ali Aqui ó Ver muitas formas De trabalhar com o cliente E escolher no momento O que é mais eficaz Entendeu? Bom exemplo Eu vou dar um exemplo Para vocês aqui Uma paciente Que começou há pouco tempo Comigo E Eu atendo ela Na segunda-feira Às vezes ela vem aqui Sai daqui outra Mas chega em casa Estaca zero Marido Igreja pentecostal Toda depressão Para ele é demônio Isso é espiritual É daqui Você tem que sair dessa Levanta da cama O que você está fazendo aí? Entendeu? Vamos para a igreja Quanto mais cobrança Você fizer É pior Entendeu? Mandei os vídeos lá De depressão Para ele assistir Eu não vou assistir nada Nada Eu não quero ver nada Nada Entendeu? Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu falei assim Dá um jeito de trazer ele Aqui na aula Aí ele veio Sai daqui Ele trouxe um lião Do que ela fora Sai daqui Vamos correr ele Entendeu? Sabe o que foi o método Que eu usei Ele falou assim Olha eu estou precisando Te ajudar a sua esposa Você quer ajudar ela? Quero Então está aqui Eu peguei dois vídeos Falei assim Assista o seu tempo Só depois Você entendeu agora? Entendi Pois é Só isso que eu queria Falei nada Só mostrei dois vídeos Saiu abraçadinho Mais a mulher Entendeu? Como é que é? Então qual método Você vai usar? Eu já tive que usar Métodos assim Com a Com a Fabiana De botar vídeo Para você Para você Eu nunca tive que pôr vídeo O que está acontecendo Com mim? Falei Pera aí Tem um vídeo aqui E tal Com ela Eu já Com as vezes Já precisei de fazer Você vai escolher o método Na hora Confia na substituição Confia, entendeu? Vamos lá Usar o humor De maneira eficaz Para criar leveza e energia De vez em quando? Uma pitadinha de humor O único lugar O único lugar que eu não uso Hoje é no set De atendimento Que nem o altar Não sucede Nem o altar Tá? Aqui ó Ter confiança Para mudar a perspectiva E experimentar Novas possibilidades Para a sua própria ação Tá bom? Vou ver Outras possibilidades Que eu posso conseguir Também no meu objetivo Vou experimentar Entendeu? Vamos lá Demonstrar segurança Ao trabalhar Com emoções fortes Pode ser É Poder se autocontrolar E não se descer Com o nada Ou se deixar Envolver pelas emoções Do cliente Acho que foi a A Yara que falou Foi você que falou Com o que foi No psicólogo Uma vez Começou a contar A chorar E o psicólogo chorou também Foi você? Foi? Eu também Chorou E chorou também Foi? Seu psicólogo Tá pior Que eu Quase que saiu Abraçado Foi o nosso Que procurou o psicólogo Ele se soltou E foi comigo Gente Não entende Entendeu? Então você tem que deixar Inclusive Queridos Deixa eu falar Pra vocês É Um dos Sintomas De depressão Também É a fibromialgia E a fibromialgia Você deixa O problema Dos outros Te atingir Entendeu? Quando você deixa O problema Dos outros Te atingir Você vai ter fibromialgia É Deus Viu gente? Eu escuto Cada um Aparece até duas Aqui Todo dia Se não é Deus Eu já tinha ficado louco Sai aqui Hoje Meu menino Ligando aqui Agora Tendo nem de almoçar Aí você chega em casa Você vê Entendeu? Como é que é o negócio? Então vamos lá Demor Segurança Vou te mandar aqui Letra C Comunicando-se de maneira efetiva Como é que você vai comunicar com o seu paciente De maneira efetiva? Vamos lá Sim Escuta Ativa O que é isso? A habilidade de focar-se Completamente No que o cliente está dizendo E no que ele não está dizendo Hoje Isso aqui é importante mais O cara falou A Você entendeu B Entendeu? Você tem que entender O que ele está querendo dizer Tem que entender o que ele está querendo dizer Eu tenho uma dificuldade Ela está vindo para a igreja agora A Lucinha No começo Parece que já não estava falando a mesma língua Eu falava um trem Ela entendia o outro Ou ele falava um trem Ela entendia o outro Aí ela fazia errado Aí chegava aqui chorando Você falou para eu fazer Eu falei Não foi isso Eu falei Entendeu? Então você tem gente Porque você vai deixar E se for mulher Se você deixar ela nervosa Entendeu? Então Né? Entendeu o significado Do que é dito No conceito Do contexto Dos desejos Do cliente E dar apoio Para que o cliente Se expresse Está vendo? Está presente Para o cliente E para a agenda Do cliente E não a agenda Do coach Para o cliente É você Que tem que estar ali Você está ali Por causa dele Não é ele Que está ali Por sua causa Tá? Então vamos lá Ouvir As preocupações Metas Valores E crenças Do cliente Sobre o que Sobre o que é E sobre o que não é possível Escuta Você até pensou Mas é possível Ou não é possível? Lembra que eu falei Para você Que a irmã da Cristina Eu demorei Oito meses Para confrontar ela Na hora Que eu consegui Confrontar Ela ligou Para o psiquiatra Na minha frente Aí ela Marcou Esperou os dias Quando ela foi Para o psiquiatra Ela me ligou Ligou? Ela mandou um áudio Para mim Eu sei Que eu fui Para o psiquiatra E você está curioso Para falar Eu odiei Essa psiquiatra Eu estou com ódio Dela Ódio Muito ódio Eu odiei Jogado fora Não sei o que É porque É Então como não conhece Não é paciente nosso Não é paciente meu Entendeu? O psiquiatra é assim Vai lá Você paga Ele a consulta E pronto Ela deve ter detectado Num instante O que eu detectei E soltou tudo Na cara dela Ela vai vir aqui Sexta-feira agora Quando eu chegar Eu te conto Eu estou com ódio Dela Antes eu tivesse julgado O dinheiro fora Agora falta de me escutar Porque eu falei Se quando você chegar lá Você me livre Deixa eu conversar com os outros Psiquiatra Mas normalmente O psiquiatra não converte Mas eles conversam Antes que tomou ódio Na cara Por que? Você sabe por que conversa? Eu vim aqui Por que você veio aqui? Eu quero remédio Mas o remédio está aqui Entendeu? Mas eu só pergunto e resposta Eu não tenho a pergunta Alguma coisa aconteceu lá Que eu preciso saber O que foi Entendeu? Uma coisa aconteceu lá Então vamos lá querido Aqui ó É Distinguir Entre as palavras Um tom de voz E a linguagem do corpo Alguns dias atrás Eu também falei isso Tá aí Aí começa a falar Dá um pouco a alterna Mas faz assim com o braço Aí você tem que entender Entendeu? Então você tem que distinguir Ele tem alguma coisa aí Se ela tivesse asa Ela voava do link Entendeu? Como é que é o negócio Então vamos lá Resumir Ou parafrasear Repetir Devolver Você entendeu Eu falei pra vocês Da técnica de espelhar O que o cliente falou Para garantir a clareza Do entendimento É que eu falei Você tá querendo me dizer Isso, 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 isso Isso, isso É isso mesmo Eu entendi certo Ah Você tá falando isso Por causa disso Assim, assim, assim Não É isso que eu tô falando Entendeu? É uma maneira De você saber Que você tá indo No caminho certo Entendeu? É uma maneira De espelhar Eu já ensinei pra vocês Essa técnica aí Né? Então você acha Que isso, assim, assim É por causa disso Diz, diz, é É isso mesmo Que eu tô te falando Entendeu? Agora você não pode Usar essa técnica O tempo todo Porque eu fui lá No terapeuta Eu paguei ela Na sessão Pra escutar ele repetir Cada frase Que eu falava com ele Entendeu? Né? Vamos lá Encorajar Aceitar Explorar E reforçar A expressão De sentimentos Percepções Preocupações Crenças Sugestões E etc Por parte do cliente Deixa eu botar Essas emoções Pra fora É até bom Que você saiba Você sabe Como é que ele tá Como é que não tá Entendeu? Só pra lembrar A Marlene Nunca abriu a boca Pra falar nada Da hora que eu falei Que o time derrogante Ela abriu a boca Ela abriu a boca lá Quer dizer Ela manifestou a emoção lá Entendeu? Como é que é o negócio? Você tá vendo Gente Aí eu aqui Como terapeuta Sem querer Ela nunca abriu a boca Aqui Ela foi falar lá Tá vendo? Ainda bem que eu tô Cinco metros dela Senão não é a velha Entendeu? Como é que é o negócio? Então você tem que Encorajar isso aí Aí o que eu fiz? Eu tô rindo a cara dela E reforçando o trem Aí você encorajando As emoções da pessoa Entendeu? Então vamos lá Ir para a última linha Ou compreender A essência da comunicação Do cliente E ajudar A chegar diretamente Ao ponto Ao invés de envolver Se em longas histórias Descritivas Você tem que tomar cuidado Principalmente se for idoso Ele começou a falar Você já sabe O que ele quer dizer Entendeu? Então vamos já Porque se for idoso Se você perguntar Um trem Entendeu? Ele vai te contar E vai te contar E vai te contar E vai te contar E vai te contar A sua mãe Teve um acidente Quebrou o pé Se você perguntar Como é que foi Gente Ela fala Eu acordei de manhã Entendeu? E começa O pé Ela quebrou Foi oito horas da noite Até chegar Oito horas da noite Foi horas Entendeu? Então você É Nessa hora O menino Estava passando Lá fora Gritando Pamonha 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 O meu menino Queria pamonha Eu dei o dinheiro Para comprar Pamonha E eu só perguntei Como é que foi O negócio do pé Entendeu? Como é que é? Idoso Não é assim? Então você tem que saber Até a hora De encorajar o sujeito Entendeu? Você ir lá Para a última frase Demitir Do cliente Express Ou clareir A situação Sem julgamento Já falei Isso aqui Ou sem se prender Para poder Seguir Adiante Sem julgamento Mas é um assunto Constrangedor Não fica também Preso naquilo Não Falou Falou Vamos passar Para frente Entendeu? Como é que é? Se a situação É constrangedor Tá? Seis Questionamento É instigante É habilidade De fazer perguntas Que revelem As informações Necessárias Para o benefício Máximo Do relacionamento De post E para o cliente Então o que é que isso É importante Fazer perguntas Que reflitam A escuta E a compreensão Ativa Perspectiva Do cliente Pergunta Você tem que evitar Aquelas perguntas Que vai responder assim Sim Não Pergunta boa Ou é aquela Que vai levar A pessoa A raciocinar Para responder Peraí Entendeu? Então vamos lá Fazer perguntas Que envolvam A descoberta Ou insight Que eu já falei Com vocês Compromisso Ou a ação Por exemplo Aquelas que desafiam Os pressupostos Do cliente Então você vai fazer Ai Eu não vou fazer isso Eu nunca tinha pensado nisso Vou experimentar Entendeu? Baixou Tem um olhuzinho Um insight Está vendo? Fazer perguntas abertas Que criem maior clareza A possibilidade Ou novos aprendizados Fazer perguntas Que façam o cliente Se mover Em direção Ao que ele deseja E não perguntas Que façam o cliente Se justificar E olhar para trás Entendeu? Então assim Por que você não fez isso? Mas ele também Estava difícil Não Faça a pergunta Que vai fazer Não ficar olhando Para trás Para os fracassos Mas querer E adiante Tá? Continuando Sete Comunicação direta Que é a habilidade De comunicar-se Com eficácia Durante as sessões De coaching E de usar a linguagem Que tenha o maior impacto Positivo possível No cliente Por exemplo Ser claro Articulado Direto Ao compartilhar E fornecer O feedback Por exemplo A pessoa te falou Entendeu? Ó Então deixa eu te falar Pelo que você está me falando Você tem esse E esse problema E esse problema Está impedindo você disso Entendeu? Então seja claro Para dar o retorno Né? Então você não tem Que ficar enrolando Muito não Né? É aquilo que eu falei Você tem que ter o instinto Né? A pessoa lá Demorei oito meses Para fazer o confronto Com ela Entendeu? Essa aqui demorou Alguns meses Né? E a Iara também Na mesma semana Parece Entendeu? Parece que eu resolvi Fazer o confronto Com todo mundo Foi a Iara A Ivone E ela aqui Eu escutei Naquela semana Se eu sair daqui Semana passada Com ódio Da sua cara Eu só escutei Isso aqui Parece que eu resolvi Fazer o confronto Com todo mundo Entendeu? Então tem hora Né? Então vamos lá Usar metáforas Ou analogias Para ilustrar Um conto Ou criar imagens Verbais Eu gosto isso muito Gente Deixa eu dar um exemplo Deixa eu dar um exemplo Você não cria Na hora que eu estou falando Pensa num marido assim Num marido assado Não sei o que Estou usando aqui Umas comparações Aí vai clarear a sua mente É um método de aprendizagem Que eu utilizo também De ensino Para ir lá também Você pode utilizar Letra D Facilitando o aprendizado E os resultados Do seu coaching Vamos lá Oito Criando conscientização É a habilidade de integrar E avaliar Com precisão As múltiplas fontes De informação E fazer interpretações Que ajudam o cliente A se conscientizar E partir A partir disso A atingir os resultados Estabelecidos Querido que você não pode Ter muita pressa Com isso não Você não pode ter Muita pressa Com isso não Por exemplo Eu vou dar um exemplo Aqui recente Para vocês Eu toquei no assunto Só que meu assunto Era o outro E eu precisava De mostrar para vocês Tudo que você sonha É você Aí a outra Noidou Porque alguém Falou que sonhou Com pobre E a cobra era ela Entendeu? Aí quanto tempo Você foi entender Não foi? Entendeu? Como é que é? A mesma coisa Viu Marlene? Você vai entender também Entendeu? Vou mandar para vocês Os vídeos lá Vocês vão ver Tá? Aqui ó Ir além do que é dito Ao avaliar As preocupações Do cliente Não se deixar Levar pela Descrição Do cliente Investigar Para maior compreensão Conscientização E traleza Investir Identificar Para o cliente As suas preocupações Subjacentes Formas típicas E fixas De perceber A si mesmo No mundo Diferentes Entre os fatos E a interpretação Disparidades Entre pensamentos Sentimentos E ações Então é a habilidade Que você tem De falar Eu estou te passando Eu estou te mostrando Em outras palavras Eu estou te provando Que o trem É do jeito Que eu estou falando Entendeu? Habilidades Para isso aí acontecer Eu estou provando Para você Que o que eu falei É assim mesmo Continuando Ajudar o cliente A descobrir Novos pensamentos Novas crenças Preocupações Emoções Estados de espírito E etc Para si mesmo Que reforce As habilidades De realizar ações E alcançar O que é importante Para isso Isso vai ajudar A entender isso aí Comunicar Perspectivas Mais amplas Ao cliente E esperar O compromisso De mudar Os seus pontos de vista E encorajar Novas possibilidades Para a ação Por exemplo Você vai conseguir Deixa eu falar No esquerdo A cabeça não Eu já peguei Você quer ver uma coisa? Graças a Deus Depois já parou De falar E chorava No começo Mandava áudio E falava A Fabiana aqui Eu devo ser A pior cliente Que você tem Não é? Não sei o que Aí eu vou mostrando As perspectivas Não vamos conseguir Esquerda Calma Vamos resolver Uma coisa De cada vez Entendeu? Eu queria resolver Tudo num dia só Um monte de patologia Ali ó É que ele ia resolver Tudo num dia só Então vamos resolver Um trem primeiro Depois a gente resolve O outro Depois entendeu? Aí de vez Quando dá uma recaída Num trem A gente tem que voltar lá Entendeu? Como é que é? Calma Nós vamos conseguir Nós vamos chegar lá Encorajar com perspectiva Encorajar com perspectiva Tá entendendo? Então vamos lá Ajudar o cliente a ver Os diferentes fatores interrelacionais Que o afetam E afetam seus comportamentos Por exemplo Pensamentos Emoções Aspectos corporais E por exemplo Isso aí Tá? Expressar insights Ou seja Eu te vou Uma ideia Para os clientes De maneira que eles Que sejam úteis E significativos Para os clientes Você teve uma ideia Então mostra para ele A ideia que você teve Ah, é mesmo Pode funcionar Entendeu? Por exemplo A menina Dela Tem quantos anos? Quatro anos Ela está mandando Um pedaço Ela O galo O galineiro Era a menina Conversando com ela Ela é minha paciente O que? Que está te preocupando O que está te incomodando Dentre as coisas A menina dela O que é que eu posso fazer? Então ela gravou Uns dois vídeos Que nem da menina Mandou para mim Conversa vai Conversa vai A menina melhorou A menina não é minha cliente Não é minha paciente Eu falei Faz assim Faz assim Para de fazer isso Começa a fazer aquilo Mudou a menina Pois é Entendeu? Eu hoje Eu nunca pensei Eu tenho paciente Hoje Criança Eu tenho uma menina De sete anos Que eu atendendo Entendeu? Sete anos E está mudando Eu nunca pensei Entendeu como é que é? Então vamos lá Continuando aqui Oito Identificar grandes pontos fortes E grandes áreas Para aprendizado E crescimento O que é mais importante Para tratar durante o coaching Destaca as áreas positivas Não é bom? Entendeu? Então essa semana Você está de parabéns Por causa disso Disse Disse Não é isso? Mas nós ainda temos aquilo Aquilo É aquilo Entendeu? Como é que é? Isso é importante Muito bom É aquilo que eu te falei Para julgar a pessoa Não Mas para levantar Como diz o outro O astral dela Essa semana Eu consegui fazer isso Foi bom Porque ela disse Entendeu? Como é que é? É a valorização Exatamente Está entendendo? Aí sem falar nada A pessoa pensa Se eu estou no caminho certo Não é assim? Entendeu? Como é que é? É Também cuidado Às vezes a pessoa chega Cheia de empolgação aqui Como é que você vai cortar ela? Você vai ver que ela está tomando o caminho Vamos dar um exemplo? Eu não estou falando de A ou de B Não A maioria das minhas clientes A maioria delas Que é emagrecida Entendeu? Aí eu vou fazer A redução do estômago Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Eu vou fazer aquilo E chega tudo Agora eu comi Agora eu vou fazer Agora eu já tenho dinheiro E tal, 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 tal Aí eu falo assim Se você não melhorar isso aqui Não adianta Depois você vai engordar tudo de novo Entendeu? Você jogou um balda Como é que você vai falar com ela? Você jogou um balda Entendeu? Não é você falar o que vem na sua boca não Tem que saber como é que é Entendeu? Tem que saber Pedir para que o cliente faça a distinção entre assuntos triviais e significativos Comportamentos situacionais e recorrentes Quando for detectar uma separação entre o que está sendo dito e o que está sendo feito Gente, vai vir com um negócio que não tem nada a ver com nada Vamos tentar nos prender aqui no que é importante Com jeitinho Entendeu? Tá Eu conheço quem fala assim Tá, mas isso aí que você está falando vai ajudar a gente em que? No que nós estamos falando aqui Entendeu? Faz ele aterrissar Ele está voando, entendeu? Com jeitinho Nove Desenvolver ações Desenvolver ações Habilidade de criar como cliente Oportunidade para o aprendizado contínuo durante o coach E situações de trabalho Na vida E praticar novas ações Que irão levar de maneira mais eficaz aos resultados estabelecidos no coach Como é que nós vamos fazer isso? Procurar ideias Aí está o nome ali, tá? Que eu já coloquei para você Um método criado nos Estados Unidos Pelo publicitário Alex Orwell Usado para testar e explorar a capacidade criativa de indivíduos ou grupos Principalmente nas áreas das relações humanas Dinâmicas de grupo E publicidade e propaganda Tá vendo? É isso aqui que é o grande e o grande nesse momento Tá? Então querido Você vai ter que procurar a ideia Eu vou ter que comprar um jeito aqui De fazer com que o sujeito lá Ele seja criativo Vamos desenvolver a criatividade dele Para chegar onde a gente quer que ele fique Tá? Então vamos lá É Você vai ajudar ele a definir as ações Que irão permitir que ele se manifeste Pratique e aprofunde novos aprendizados Ajudar o cliente a focar-se E a explorar sistematicamente Preocupações e oportunidades específicas Que sejam centrais às metas estabelecidas de coach Estão aqui ó Vamos focar? É Você estava indo embora Hoje estava subindo aquela outra paciente Aí você viu ela Entendeu? Pensa numa pessoa sedentária Nova Sedentária Saiu daqui hoje falando que ia fazer a matrícula Na academia Entendeu? Porque eu não gosto desse exercício Eu não gosto daquilo Eu não gosto assim Eu não gosto assado Esse outro eu não aguento Não sei o que Só que eu falei assim E esse, esse, esse Ah Não tinha pensado Até com a ideia Eu vou lá Eu vou te fazer a minha matrícula Entendeu? Vou lá Eu vou te fazer a minha matrícula Eu falei Uma academia Se for uma academia boa Tem várias opções Tem várias opções Ah não Isso aí eu gosto Pois é Na academia tem isso Entendeu? Então aqui ó Envolver o cliente Para que ele explore Ideias e soluções Alternativas Não deu do jeito Eu tenho Alternativa A Alternativa B Entendeu? Para avaliar opções E tomar decisões relacionadas Promover experiências ativas E ao que souber Quando o cliente aplicar O que foi discutido E aprendido durante as sessões Imediatamente Após o seu trabalho Ou seu contexto de vida Tá vendo? Então querido Aqui ó Aplicou? Vamos criar ali coisas Que realmente Ele possa aplicar Vamos criar a minha Para ele aplicar O que ele ouviu O que ele aprendeu Na sua frente ali Que ele tem que fazer isso Tá? Comemorar o sucesso do cliente E capacidade de crescimento Estou falando isso Tentando hoje Que bom Beleza Parabéns para vocês E tal Entendeu? Marlene chegou super chateada Hoje aqui Aí eu já cheguei Destacando os pontos Bons que Ela teve Entendeu? A outra pessoa Olha isso aqui foi bom Aquilo foi bom Entendeu? Olha parabéns por isso aqui Antes de entrar no zoológico Ela chegou né Chegou Marlon aqui Um acontecimento lá né Não guarda nem lembrar né Eu vi isso errado Eu estava confessando Eu estava falando no telefone É né Eu não quis assumir Mas eu estava Pois é Então já que ela falou Lix parou ela E ela estava falando O celular Ela chegou mal E aí Como é que você está assim Porque está fazendo terapia de casal Entendeu? Aí não Isso aqui Quando eu perguntei E ele elogiou Algumas coisas que ela fez Aí eu fui elogiando Ela foi abrindo Foi abrindo a cara Que chegou O paciente ia matar Dez Entendeu? Daí a pouco A gente estava até rindo Eu cheguei a perguntar Você quer Você quer cancelar a sessão? Não Vambora Já está aqui Não sei o que Entendeu? Como é que é? Sai daqui mais calmo Então você tem que saber Entendeu? Então vamos lá Defender ou levar adiante Outro de vista Que seja coerente Com as metas do cliente E Sem ficar preso Encolher o cliente Que o modo é considerado Contribuir para a formada De iniciativa Por parte do cliente Durante o acessado de coaching Fornecendo apoio E mediar Encorajar esforços E desafios Mas também um ritmo Confortável de aprendizado E o último de hoje Acho que é o último Isso O último de hoje aqui Dez Planejamento E definição de meta O que é isso? É a habilidade de desenvolver E manter Um plano de coaching Eficaz com o cliente E consolidar Quer dizer Firmar Estabelecer Consolidar a informação Coletável Estabelecer um plano De coaching E desenvolver Metas com o cliente Que tratem de preocupações E grandes áreas Para aprendizado e desenvolvimento Dois Criar um plano Com resultados Que sejam possíveis De alcançar De medir Seja um específico Que tenha um prazo Cumprimento Então vamos pegar aqui Ser um coach Vamos pegar aqui Que eu estou falando De emagrecimento Né? Ó Essa semana Você tem a sessão comigo Hoje é terça-feira Terça-feira que vem Eu quero que você chegue aqui E perdeu 20 quilos Entendeu? Você tem que impor uma meta Que a pessoa consiga Que aqui ó Tipo assim ó Suponhamos Eu estou falando Você sabe que você tem um método ali Que ela consegue perder Dois quilos Não é? Fala assim A sua meta É chegar a semana que vem Aqui com um quilo a menos Aí ela chega com dois quilos a menos Não é melhor? Entendeu? O que eu estou falando com vocês? Ou então você pediu Quanto que você perdeu Eu perdi Um quilo e duzentos Ó Beleza Sua meta era um quilo Entendeu? Como é que é gente? É isso aí Né? Resultados Possíveis de alcançar Né? Fazer ajustes Com os planos Conforme permitido Pelo processo de corpo E pelas mudanças Da situação Eu comecei Mas não está dando certo não Entendeu? E isso Aquilo Aquilo Outro E tal Por exemplo Aquele é meu paciente Que sabe que eu tenho Aquela PNL Que eu faço Para a pessoa conseguir dormir Aí Uma outra paciente Que veio ontem Também falou assim Olha Escrever no caderno Eu não estou escrevendo Mais não Eu falei Por quê? Porque eu já não tenho Mais nada para escrever Eu fico pensando Nas minhas preocupações Eu não tenho preocupação Mais não Então continua Só com os outros Quatro passos Entendeu? Vocês duas estão entendendo O que eu estou falando Entendeu? Não precisou de fazer mudança? Aí eu fico lá Com o caderno Sentado parado Não vem nada Então eu levo o caderno Passa para as outras partes Entendeu? Vem com o negócio Né? É Ajudar o cliente A identificar E ter acesso A diferentes recursos De aprendizagem Por exemplo Livros Outros profissionais Vídeos na internet Entendeu? Pesquisa E tal Tá entendendo Como é que é o negócio? Eu não estou entendendo Você não Até tem mais Então vamos lá Identificar E estabelecer Como alvo Primeiro sucesso Que seja o importante Para o cliente Tá vendo? Estabeleza como alvo Isso aqui é importante Para você Isso aqui é importante Para você Isso aqui é importante Você conseguiu? Não Não Mas você está conseguindo Já melhorou Melhorou E tal 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 Você tem que ter Uma paciência Tem que ter uma paciência Tem que ter uma paciência Tem que ter um casal Também que eu estou Atendendo Tem um casal Que eu estou atendendo O trem estava feio Os dois estavam igual Dois cachorros Dois galos de brilho Fizem Nós vamos tratar o negócio O que eu tratar com vocês aqui Não conversa lá não Porque vocês não estão prontos Para conversar não Entendeu? Deixa para vocês conversarem Na minha frente Que eu estou aqui Aí eu não deixo vocês Se pegarem não Daí a pouco Eu busquei algum áudio Para mim Pastor Ele foi embora Para casa da mãe dele Fizem O que aconteceu Eu meti o pé pelas mãos Pastor Fizem Você trocou no assunto Não estou o que Você está à vontade Você vai lá Você vai lá Você vai lá Entendeu? Como é que é? Não é? Então aí você vai Com calma Então vamos lá Tem alvo Seu alvo é esse Entendeu? E durante um bom tempo Vocês não vão conversar Sobre os assuntos polêmicos Vocês só vão conversar Comigo Conversa outras coisas Que o céu está azul A lua está bonita Entendeu? Conversa esses treinos Porque os assuntos polêmicos Vai ter que ser aqui O seu alvo é esse Vocês conseguem? Consigo Então beleza Entendeu? Vai chegar uma hora Que eles vão ter As DR deles Numa boa Entendeu? Então vamos lá Onze Gestão de progresso E responsabilização O que é isso? Está tendo progresso? Está tendo sucesso? Então vamos gerir o trem Para não voltar Estar com a zero Entendeu? É a habilidade De manter a atenção No que é importante Para o cliente E de deixar Com ele A responsabilidade De realizar a ação Entendeu? Beleza Conseguiu? Conseguiu o seu objetivo? Chegou? Chegou Agora você tem que manter O difícil não é chegar O difícil é manter E cada vez que passa Vai ficando mais difícil Você manter o que receber Se você não colocar em prática O que você aprendeu O que você ouviu Entendeu? Aqui ó Requisitar claramente Do cliente Ações que o movam Adiante Em direção Às metas estabelecidas Conseguiu? Conseguiu Mas vamos continuar Entendeu? Demonstrar acompanhamento Perguntando ao cliente Sobre essas ações Com as quais Ele se comprometeu Durante as sessões anteriores Reconhecer o cliente Pelo que ele faz Não fez Aprendeu Ou não conscientizou Desde as sessões anteriores De curso Entendeu? Então tá faltando isso Tá faltando aquilo Nessa parte Você ainda entendeu? Tá Porque o cara é assim Né? Você quer ver uma coisa Gente? Você foi uma das poucas Que não aconteceu isso Uma das poucas Paciência Agora eu já tô bom Não preciso mais não Entendeu? Não, peraí Ainda tem Né? Como diz aquele irmão Tão lindo Irmão abençoado Né? Que fala assim Por que foi tão fácil Consegui? Agora me pergunta E daí Tem uma porção de coisa Pra conquistar Eu não posso ficar aí Parando teu irmão assim Abençoado De qual ministério Que ele é Né? Não tem? Né? Então você tem que falar Calma devagar Aí um tal Entendeu? Ontem Uma outra Que eu atento Na segunda-feira Foi assim Ô gente Foi a quarta sessão dela Quarta sessão Acabou os problemas Que ela tinha Acabou Tô querendo te perguntar Uma coisa Ela me chamou de doutor Ô doutor Tô querendo te perguntar Uma coisa E tô sem jeito Você não Porque eu tô vendo Que o meu problema resolveu O senhor acha que resolveu? É eu tô vendo Que resolveu também Não, mas não era isso Que eu queria te perguntar Não, eu não posso continuar Não, é tão bom Né? A gente vinha É bom demais Tem que estar assim Eu melhorei Calma, calma Falei, calma Daí a pouco Vem dentro Aquelas recaídas Entendeu? Então aí você tem que Botar o cara no chão Fala assim Pera aí Devagar Comandou Que o santo é de barro Tá entendendo? Demonstrar acompanhamento Perguntando ao cliente Sobre essas ações Com as quais ele se comprometeu Durante as ações Pera aí Você tá fazendo? Ou você não tá fazendo? Entendeu? Como é que é? É Reconhecer o cliente Ah, eu já falei isso aqui Preparar, organizar e rever De maneira eficaz Com o cliente As informações Obtidas Durante as ações E aí As informações Que você teve Como é que tá? Não tá? Entendeu? Funcionou Não funcionou Né? Manter a continuidade Entre as ações Com o cliente Conservando a atenção No plano E nos resultados Do coaching Nos cursos da ação Estabelecidos E nos topos Para as próximas sessões Gente A Fabiane foi uma Eu tô com vários pacientes Vários assim Exageros Eu tenho uma meia dúzia De pacientes Que eu já dei alta Pra eles Já tá de alta Se você quiser Continuar a vícia Continua Entendeu? Porque agora Você já sabe O que tem que fazer Entendeu? Ah, mas é tão bom E tal A pessoa Que quer continuar a vícia É o que aconteceu Ontem Com a quarta sessão De uma paciente Tá resolvido Não tá? Eu tô achando Você também Tô Então eu tô de alta Falou Ah, não Eu queria continuar Foi Então continua Entendeu? E aí é que eu falo Com o Seca É uma das poucas pacientes Que tá pagando Entendeu? Podia querer segurar Ela é dinheiro Não é? Eu fui sincero Com ela Não, pra mim Não resolveu? Pra mim resolveu também Então Ah, não Eu não posso continuar a vícia Não Porra aí Você quer continuar a vícia? Ah, então Então vem Entendeu? Ser capaz De mover-se Pra trás E adiante Entre o objetivo Direção O qual o cliente Está votado Definindo um contexto Para o que está sendo discutido E onde o cliente desejar Querido? Até Jesus Sabia a hora De recuar Você se lembra Uma vez Que ele chegou Em Cafarnaum Jesus chegou Em Cafarnaum E a multidão Queria matar ele Antes da hora Bem no começo Do ministério Ele queria jogar Com um precipício Abaixo Entendeu? Até os irmãos dele Estavam no meio Ele foi Abaixou os passos Daqui E saiu Pra lá Saiu escondido Ele podia Naquele momento Ter usado Alguma técnica Alguma estratégia Ele falou Não, não está na minha hora É a hora de recuar Paulo fez isso Então tem hora Que você tem que voltar Lá atrás Entendeu? Então você tem que saber A hora de fazer isso Ok? Dúvidas Perguntas Comentários Críticas Aí tem mais um resultado Promover A autodisciplina Do cliente Isso é importantíssimo Autodisciplina Então por que eu falo De autodisciplina Tudo você tem que ter Regi, gente Tudo Já viu aquele negócio Que você Começa o regime Aí foi a Páscoa agora Aí você comeu Um bomzinho só Aí você fala Se eu já comi Um bom bom Vem, mas vamos dar a caixa Entendeu? Como é que é? É falta de disciplina No comportamento também Tem que ter disciplina Entendeu? Já comi Já rasquei o regime Me dá a caixa Aí você come até a caixa também E o plástico E o plástico E o bombom Não é? Entendeu? Desenvolver a habilidade Do cliente De tomar decisões Tratar de preocupações Chave E desenvolver A si mesmo É o teu retorno Não é o feedback Confrontar de maneira Positiva o cliente Com o fato de que Ele ou ela Não realizou As ações estabelecidas Quando isso aconteceu Tem coisa aí Você tinha que ter feito E não fiz Agora é pra valer Dúvidas Perguntas Comentários Críticas Chegou a sua hora Quando você passa Alguma coisa Que a pessoa faz E que ela não faz Como é que você vai falar pra ele? Olha Mostrar a necessidade Mostrar os pontos positivos Daquilo que ela A necessidade Fala aqui Olha Eu podia Já aconteceu isso com você Eu podia Continuar assim 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 Mas eu precisava Que você tivesse feito isso Então nós vamos tratar Outros assuntos Porque você não fez aquilo Oi Pode falar Tá levantando Pode falar Podia tratar de falar Da minha escola Foi o chocolate Do Quindeirão Do Cordeirinho Tinha um Cordeirinho? Tinha um Cordeirinho No desenho Porque Porque o Cordeirinho Tinha um Cordeirinho O Marlene Então faz a oração Para a gente Não? É Iara Consegui Quer fazer a oração Yasmin? Só na sua casa Tá Então ora É Iara Tinha um Cordeirinho É o Cordeirinho É o Cordeirinho Senhor Deus Que você não deixe Obrigado Deus Te agradecemos Por a oportunidade Que estamos Deixos Estarmos aqui Te agradecemos Pelo amor do pastor Continua usando Fortemente As mãos Para nos instruir Senhor Jesus Leva-nos em paz Nos guarda Nos proteja E dá-nos Uma boa noite Do sonho Um bom dia amanhã Eu te peço Te agradeço Em nome de Jesus Amém Amém